Um vídeo gravado pela Polícia Civil mostra o quarto do idoso revirado. Todas as gavetas do guarda-roupa foram remexidas. O corpo de Cláudio Rodrigues Costa, de 63 anos de idade, foi encontrado no chão, ao lado da cama, amarrado. O crime aconteceu no dia 21 de julho deste ano, aqui nesta casa, que fica no Residencial São Bernardo, em Trindade. Segundo as investigações, os suspeitos, três dos quatro suspeitos, moravam numa casa vizinha, de fundo, uma mulher e dois homens. Eles teriam ficado interessados ali na renda, em que Cláudio ganhava como mestre de obras e também tirava uma renda extra, olha só, nessa mercearia montada na casa dele mesmo. Decidiram então bolar um plano para poder conseguir roubar de Cláudio. Uma das mulheres, a vizinha, chamou uma amiga e elas convidaram então Cláudio para tomar uma cerveja na casa dele. Ele aceitou. Por volta das 10 horas da noite foi marcado esse encontro, começaram ali a beber e por volta de 11 horas da noite elas batizaram a bebida de Cláudio. Colocaram ali, segundo o delegado das investigações, um remédio, normalmente usado para dar sono. A intenção era que Cláudio ficasse desacordado, o que não aconteceu. Elas então enviaram uma mensagem para dois homens, eles pularam o muro da casa, já que eram vizinhos ali, e então amarraram Cláudio. Houve antes uma luta corporal. Depois de Cláudio contido e amarrado, um desses homens, segundo as investigações, sufocou Cláudio até a morte. Depois disso, eles então conseguiram furtar, roubar ali vários objetos e também dinheiro da casa de Cláudio. Quando chegou a manhã de segunda-feira, ele não foi trabalhar, o que chamou a atenção dos colegas de trabalho, afinal, o seu Cláudio nunca tinha o hábito de chegar atrasado ao serviço. Começaram a ligar para ele, não conseguiram. Um colega de trabalho resolveu ir até a casa dele, acionou o bombeiro militar que entrou na residência, pulando o muro, encontrou a casa em total desordem e o corpo da vítima amarrado pelas mãos e seminou. Os criminosos fugiram da casa levando uma TV, R$ 1.500 em dinheiro, produtos da mercearia e o celular da vítima. O aparelho foi descartado pelos assassinos e foi encontrado pela polícia. No aparelho, havia uma foto tirada no dia seguinte ao crime, onde uma pessoa aparece ostentando uma grande quantidade em dinheiro nas mãos. Além da foto, outras provas levaram à prisão dos quatro suspeitos em menos de 20 dias de investigação. Chamou a atenção até antes da nossa chegada, dos policiais militares, o fato de um vizinho de fundo ter mudado naquela tarde. A polícia militar chegou a deter um dos presos de hoje, contudo, naquele momento não tinha nenhuma prova que pudesse ensejar o seu encarceramento por auto de prisão em flagrante. A partir de então, a gente trabalhou na identificação tanto desse rapaz que foi detido pela polícia militar, quanto de duas pessoas que moravam em sua companhia, que seria o Leandro e a Ávila, essa namorada do Leandro, e descobrimos que estavam todos foragidos. Nós temos nos autos provas técnicas como DNA e digitais deles espalhadas por todo o teatro do crime. Os dois homens presos já tinham antecedentes criminais. Os quatro suspeitos vão responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. O que é o leandro? O que é o leandro? O leandro? O leandro? O leandro?